E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre a tal greve do Correio e como que você comprador e você vendedor tem que entender e o que fazer nessa hora de greve. Então fica ligado aí nos próximos minutos. Bom, antes de mais nada e antes da gente começar a falar desse assunto, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal se você não tá inscrito e ao mesmo tempo as nossas redes sociais também estão aqui embaixo. Então se inscreve aí e ativa o sininho pra você ser notificado quando nós soltarmos algum vídeo sobre venda na internet. Então agora vamos falar sobre a tal da greve, tá? Primeiro de tudo, compradores, a greve hoje dos Correios representa menos de 40% do efetivo total parado, tá certo? Então eu já passei por várias greves de Correio e na verdade essa greve ela praticamente não tem mexido e afetado o operacional e o dia a dia dos Correios, tá certo? Então fique tranquilo quanto a isso porque os fluxos estão seguindo normalmente. Um exemplo disso é que até quinta-feira o Correio não tinha nem notificado as AGF sobre o movimento grevista e ao mesmo tempo a gente já tem sinais de que até quarta-feira eles devam aceitar o reajuste solicitado e aí o pouco que ainda tá fazendo greve já não estaria em greve, certo? Um outro ponto, tá? Nós temos que tomar cuidado com algumas informações que são passadas. Como por exemplo, hoje quando você entra na página do Mercado Livre tá dizendo lá que os produtos do Correio poderão sofrer um atraso. O Mercado Livre nunca avisou sobre greve alguma, tá certo? Ele nunca falou sobre movimento de greve nenhuma dos Correios e nesse ano curiosamente ele coloca lá uma mensagem antes mesmo de ser oficial e dos próprios Correios ter notificado as agências e o serviço CDX10 nem foi suspenso, que é o primeiro serviço a ser suspenso quando a greve é séria mesmo. Então por que ele fez isso? Porque hoje, no meu ver, ele quer estimular a compra dos anúncios do Fulfillment e a compra dos anúncios que usam o Mercado Collects. Mas esquece do todo que prejudica tudo porque o comprador em si não entende muito. E agora o meu papo é com você vendedor, tá? Ao invés de você ir para as redes sociais e ficar reclamando da greve, ficar reclamando do Correio, falando que tem que privatizar essa porcaria e etc. Lembre-se que todos os seus compradores, a grande maioria, usam o Correio. Quando você começa a falar mal de um meio de envio que você transporta ou você começa a falar que está em greve sem antes ter pego o telefone ligado para a agência que faz a sua coleta, você automaticamente está trazendo a queda nas suas vendas. Você vai estar fazendo esse movimento. Quando a sua postura deve ser, sim, buscar a informação e aí orientar da forma correta os seus compradores, tá? Por que que eu falo isso? A primeira coisa que a gente fez quando começou esse movimento foi entrar em contato com a GF Franqueado. E entender. E ao mesmo tempo ele colocou que estava tudo normal, que todos os caminhões de coleta estavam passando, que todos os caminhões estavam indo para o centro de distribuição e que todos estavam saindo de lá. Que o serviço de Sedex 10 estava fluindo normal. Então significava que a greve não era uma greve de alto impacto e que eles nem tinham todas as informações ainda. Certo? Então o que a gente tem que fazer como vendedor é falar que tudo está normal, que os fluxos estão seguindo e disseminar essa informação na internet. Primeiro porque muita parte das mídias gostam de passar uma informação errada, até por movimentos sindicais e etc. Que é difícil da gente acreditar até que ponto que são verdades. E ao mesmo tempo existe o interesse de alguns meios de transporte, algumas outras coisas, em conseguir prejudicar a imagem do correio no sentido de crescimento. Tá certo? Então as suas vendas não estão sendo impactadas em tempo de entrega nesse momento. Tá certo? A cidade que eu encontrei que tinha o maior movimento grevista estava em 40%. E na verdade isso não estava afetando ainda os fluxos das agências. E saiu uma determinação do Tribunal do Trabalho de que 70% do efetivo tem que ser mantido. Então com 70% do efetivo eu posso te garantir que o fluxo está normal. Tá certo? Então você comprador pode comprar sem medo. E você vendedor pode disseminar a informação de que está tudo correndo normalmente. Poste no seu Instagram os seus pacotes sendo coletados. Poste as suas mercadorias sendo enviadas. Faça mensagens aos seus clientes ao invés de ficar falando asneira e abobrinha em grupo de WhatsApp e grupo de Facebook. Quando a gente parar de ficar com o mimimi a gente vai começar a prejudicar menos o nosso negócio. E menos, tá certo, também todo o fluxo de compra do e-commerce. Um grande abraço pra você e até mais. Um grande abraço pra você e até mais.